Música Bem-vindos a mais do Pedro Preto Especial E no programa de hoje é um pouquinho mais especial Pelo menos para algumas pessoas Eu vou finalmente revelar quem foi o vencedor Vou fazer sorteio aqui São três participantes aqui Tem os nomes Daniel Rodrigues O Jackson E o Brincadeira de Criança Foram esses três que estão participando do sorteio Da primeira edição do Mr. No Especial nº 1 Mas para não ficar só nessa coisa do... É um sorteio bem simples, vocês viram Os três nomes estão no papel Eu vou colocar nesse saquinho Tirar e quem ganhar, ganhou Depois vocês vão entrar em contato Mas antes de fazer o sorteio Para não ficar só nessa coisa Ah, vou fazer um sorteio e ficar um vídeo só disso Eu quis falar um pouco sobre o Mr. No também Já apresentei o personagem Já falei de algumas edições Inclusive da primeira edição da Record Mas agora eu quero falar a primeira participação dele A primeira aparição do personagem Nas histórias, nas revistas da Mythos Que foi aqui em 2002 Nessas revistas Acontece que a Mythos em 2002 Em 2003, ela tentou trazer vários personagens Que a gente sabe Tem o Mr. No, o Dylan Dog, o Mastinista Nick Ryder E o Mágico e o Vento Felizmente todas essas foram canceladas O Mágico e o Vento foi o único que conseguiu Ter as 131 edições publicadas E encerrar a série Mais pra frente teve até o Ken Parker Naquela retomada do Ken Parker Que agora ela está saindo Num formato maior pela Cluck Mas enfim, esse início dos anos 2000 A Mythos tentou trazer vários personagens O Mr. No foi um deles Durou, infelizmente, só 24 edições E a primeira revista A primeira história que a Mythos resolveu trazer Foi uma mais avançada O personagem teve 359 edições E aí eles escolheram pegar Um arco, o maior arco do personagem até então Que foi lançado em 1988 Na Itália Escrito pelo Guido Nolita E a arte do Stefano e do Domenico de Vito E aqui pega as edições Entre 155 e 159 Que foi remanejada Cada edição na Itália tinha 94 páginas Aqui as edições brasileiras tem 106 E só a última história A quinta edição Ela era dividida com outra na Itália Então tinha menos Tinha 40, 40 e poucas páginas Então a Mythos Ela juntou tudo E misturou em apenas 4 encadrinados São os 4 primeiros números Da revista E eu acho que foi muito legal isso que ela fez Porque eu sei Tanto o Mr. Nol Principalmente o Mr. Nol e o Martin Mister Você tem histórias que começam num número E terminam em outro Mas enfim Essas primeiras 4 edições Vão pegar entre 155 e 159 E vai mostrar o Mr. Nol De volta no Pantanal Ele já teve uma passagem lá Bem pequena Mas essa É uma história Um tanto quanto Melancólica Do Mr. Nol Bem, quem conhece o Mr. Nol Sabe Que ele é aquele agente de viagens dos anos 50 Com o seu aviãozinho na Amazônia Ele vai pra um lado, pra um outro Aqui não é diferente A gente começa Com um americano Querendo ir pro Pantanal Ele contrata o Mr. Nol Pra levá-lo até o Pantanal A ideia é que esse gringo Ele queria Fazer uma Mini aventura No Pantanal E mapear alguns rios e tal Pra ele participar Ele poder ser aceito No clube de exploradores de Boston Meio que ele ia dar um migué Fazendo uma aventura Ah não De boa Não vai ter perigo nenhum Mas ainda vou entregar alguma coisa A ideia pra ele entrar nesse clube É simplesmente pra ele conseguir casar Com a mulher que ele gosta Mas que o pai dela Falou que ó Só hein Eu só deixo que minha filha case Com alguém que pertence ao clube Que seja um explorador E aí ele tem Que tentar Entrar no clube Por causa disso E pra fazer parte do clube dos exploradores Tem que ser um explorador O Mr. Nol Não gosta muito disso Desde o início Ele mostra que ele não gosta do Pantanal Não gosta das pessoas de lá Por um motivo ou por outro Que fica meio obscuro Mas ele vai aceitando E vai Aceitando o trabalho E ficando com Com esse Com esse americano Chega um momento Que o americano Ele Pede Pro que o Mr. Nol Continue Nessa Nessa aventura Exploratória E eles vão Alugar um barco E contratar Uma tripulação Pra Pra poder Andar pelos rios E aí eles Contratam Uma tripulação E Contratam esse barco Que é o Rosa dos Ventos Ele parecia estar Três anos parado Lá no porto Porque Dizem que ele 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 É amaldiçoado Pelo seu antigo dono Bem A história Ela sempre tem Do Mr. Nol Sempre tem esse Essa pequeno Que de Sobrenatural E o Mr. Nol É super cético E sempre Evita e acha Que isso não Não está acontecendo As respostas Sempre são Pautadas Na realidade A expedição Sai E aí ao longo Dessas quatro Edições A gente vê Os perigos Desse Pantanal Que o Mr. Nol Acaba se envolvendo A história Eu achei Eu gostei Bastante da história Eu gosto do Mr. Nol E o que me chamou a atenção É que recentemente Eu li uma Uma história Conhecida Do Zagor Também escrito Pelo Guido Nonita Que a Odisseia Americana Foi lançada Aqui no Brasil Recentemente E eu fiz Eu gravei um vídeo Só que eu não subi ele ainda Eu vou subir Eu preciso subir Mas a história Desse Na história do Zagor Também é o Zagor Ele é contratado Por um Por um Explorador E ele junto Com um grupo Vai de barco Percorrer um rio Um rio Onde as pessoas Os brancos Pelo menos Não tinham Percorrido ele Completamente Ela cercada De misticismo Algumas coisas Bem bizarras E é uma história Extremamente legal A capa A revista Ela foi republicada Aqui no Brasil Ano passado Em comemoração Os 40 anos do Zagor A capa Até indica Que a melhor história É o Guido Nonita Acho que é a melhor história Dele Para o personagem E é uma história Muito legal Tem até Ela aqui Mais ou menos Fácil Poder encontrar No meio Aqui O Zagor especial 40 anos Ela foi publicada Entre 87 e 89 Estava falando besteira Entre setembro e novembro De 72 Vou falar melhor Sobre ela No outro vídeo E aqui Só para vocês Verem um pouco da arte Mas o grande lance É que essa história Vai levar o Zagor Para o desconhecido E ele vai enfrentar Desafios cada vez Mais perigosos A tripulação dele Vai morrendo Aos poucos Levando todos os personagens A loucura Basicamente é isso Essa história A aventura no Pantanal Conta a mesma coisa O Guido Nonita Ele tem O Sérgio Bonelli Ele tem Esse lance De Principalmente no Mr. No Trazer histórias Das aventuras Que ele mesmo Participou Seja no Brasil Ou no resto do mundo Ele era um grande Explorador Um grande aventureiro E essa história Me levou a questionar Será que ele teve Tantos problemas Assim no Pantanal Para ficar com Um pé atrás Enorme E detestar Detestar o local Ele é bonito A natureza é bonita Mas ela é perigosa Por causa dos homens Que vivem Em toda Em toda a sua extensão Bem Enfim É uma história Bastante interessante Isso é um dos quatro primeiros números Do Da mensal do Mr. Don Lá em 2002 Em 2005 De 2003 Acho que o quarto volume Até foi lançado Outubro de 2002 Então foi em meados de 2002 A gente tem umas curiosidades Meio bizarras Que eu encontrei na internet Essa imagem Da onça Ela foi reaproveitada Na capa da revista Do Mr. No Especial nº 2 Que eu mostrei aqui No vídeo No vídeo passado Comparando Ela é muito parecida Pelo menos E Bem Foi uma revista lançada Na Itália Nos anos Nos anos 80 Na verdade em 88 Na mesma época Do Mr. No Especial nº 2 Então talvez Tenha sido mesmo aproveitado Essa Essa arte Até Não sei Por uma pressa De fazer a capa Ou pressa Dessa Provavelmente Mais da capa Do que De fechar a edição Do que Um quadrinho No meio No meio Do personagem Mas enfim Eu acho que o grande lance Dessa história A grande coisa Que me chamou a atenção Foi O Teor de denúncia O Sérgio Bonelli Parecia Denunciar Essa Podridão Humana Que ele encontrou Em várias Em várias Das suas viagens Provavelmente No Pantanal Caçadores legais Milionários Que acham Que são donos De terras E são donos Das pessoas E dos animais São donos De qualquer coisa Que passa na frente De ele Simplesmente Porque ele tem dinheiro É um falso poder Que se torna real Naquele local Completamente inóspito Onde a fiscalização A polícia Ela não tem poder nenhum Até Ele chega A ressaltar Essa dificuldade Da Região Ser fiscalizada Porque O governo Tem um contingente Super reduzido E a gente vê Uma coisa Muito igual Ao que está acontecendo Atualmente Semana passada Teve A queda Mais uma barreira Lá em Brumadinho Que matou Várias centenas De pessoas Ainda está contando Os corpos Mas Entre os desaparecidos E os mortos Já somam Mais de 300 pessoas E isso Foi uma Catástrofe Premeditada Por questões Muito mais Financeiras Do que Questões Da ordem De desastre Natural Não foi um desastre Foi um desastre Na natureza Provocado Pelo homem E até Com risco Calculado A partir Desses grandes Empresários Que são donos Dessas Dessas Mega empresas Que provavelmente Não vão responder Nada A gente tem O desastre De Mariana Pela mesma Empresa Que Não aconteceu nada A gente só está vendo A natureza Sendo degradada E as pessoas Morrendo As pessoas Mais pobres Enfim O Sérgio Ponelli Ele está fazendo Uma crítica A isso também E o governo Não tem Em pé Para fazer Essa fiscalização Porque ele está Sempre Sendo criticado Por ter Muito contingente Onde o problema Da falta de dinheiro Do governo Vem de outro lado Vem de empresas Que não pagam Seus impostos Vem de políticos Que ganham Absurdamente Muito mais Do que Do que deveria E não No corpo técnico Que é necessário Para fiscalizar Para multar E para impedir Que esses abusos Ocorram Com a natureza Com os animais Com a fauna Com a flora Com as pessoas Sejam elas Sem terra Sejam elas Indígenas Sejam elas Pobres Que vivem Em condições Degradantes Nas cidades E N N Locais Bem Era isso Que eu queria falar Sobre o Mr. No Especial O Mr. No As primeiras edições Do Mr. No Aqui no Brasil Eu acho que vale a pena Ir atrás E agora eu vou fazer O sorteio Aqui a gente tem Vamos lá Daniel Rodrigues Eu vou Dobrar No meio E vou dobrar Em duas partes São todas aqui Aqui está o saquinho É um saquinho Que não tem nada É de um jogo Do jogo Alhambra Se vocês gostam de jogos de tabuleiro O Alhambra é muito legal Aqui o Jackson Vamos Dobrando Dobrando Colocar aqui E aqui O brincadeira de criança Eu ainda vou descobrir Qual que é o nome Dessa pessoa Não que os outros Sejam nomes reais O meu nome mesmo É Presto É por causa É um apelido Desde a faculdade Meu nome é Marcelo Mas presto Para ninguém Ficar achando nada Vamos abrir E foi O brincadeira de criança E eu acho que eu vou descobrir Qual que é o nome dele Porque vai ser estranho Mandar um Uma carta Com Esse remetente E Bem É isso aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinei o canal Comentem O que vocês acham Do Mr. No E essa primeira Participação dele A primeira Participação No universo Da Mythos E A gente se vê No próximo episódio Comentem aqui E o brincadeira de criança Entre em contato Se não Eu vou ter que sortear de novo Então eu vou guardar Os três nomes Aqui no saquinho E depois Caso ele não entre em contato Até Eu vou dar uma semana Até o próximo vídeo Aí eu faço Dá tempo de eu gravar mais um Até sexta Porque aí dá tempo De gravar mais um vídeo Para eu fazer O novo sorteio No sábado E é isso Curtam Assinem Compartilhem E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau